Qual o primeiro passo para sair da dependência emocional? Vamos descobrir junto? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão Responde. Vamos lá! Olha, por esses dias, eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas. Faça-me uma pergunta. E um rapaz me fez exatamente essa pergunta. Qual o primeiro passo para sair de uma dependência emocional? Eu achei uma pergunta tão interessante, tão simpática, porque muita gente está o tempo inteiro buscando respostas comigo sobre dependência emocional. E olha que já tem dois vídeos no canal falando sobre isso. Porque eu disse, tá, a pergunta dele merece um vídeo. Então, para você que me fez a pergunta, e para você que está me ouvindo, entenda o seguinte, o primeiro passo para você sair da dependência emocional é compreender que você está fazendo uma leitura equivocada do que seja amor. Então, para você entender o que é que eu quero dizer com uma leitura equivocada do amor, vamos começar do comecinho que eu já falei em muitos outros vídeos, da construção do amor na nossa existência. Nossas primeiras relações amorosas são com quem? Com quem nos criou? Dia de regra, papai e mamãe. E não é apenas uma relação de amor, é uma relação de dependência. E é uma relação de dependência emocional mesmo. No início da vida, eu dependo emocionalmente de quem me cria. Eu olho para o rosto da minha mãe e eu vejo no rosto da minha mãe espelho. Eu não sei quem sou eu. Eu não tenho nenhum eu formado ainda. Eu preciso ir me diferenciando das pessoas. Minha mãe e eu, a gente é uma coisa só. O peito que vem e me amamenta é um grande seio bom que vem e que se mistura comigo. Até que eu começo a me diferenciar. Mas no início da vida, sim, eu dependo emocionalmente de quem eu amo e de quem me ama. E de quem eu nem sei amar. Vou descobrir o que é amar depois. Porque antes de amar, eu dependo. E isso, de fato, é uma dependência real, física e emocional. Pois bem, é assim que nasce o amor. O problema é que para muitas pessoas, depois que elas crescem e que começam a ter amores românticos, elas fazem uma colagem entre essas vivências primárias e o que elas estão vivendo hoje. E aí elas acreditam que dependem emocionalmente do outro. Esta é uma leitura equivocada do amor. Você não depende emocionalmente do outro. Porque você, se o outro for embora, continuará vivo. Se o outro morrer de covid, num acidente, numa tragédia, do que quer que seja, você continuará vivo. Mas você sofrerá. Você sofrerá muito. Porque separação implica em dor. O problema é que aí muitas pessoas colam isso com este abandono e essa dependência do passado. Quando você se sentir dependente emocionalmente de alguém, pare para prestar atenção. Você muito provavelmente vai estar sentindo uma sensação de morte. Eu vou morrer sem essa pessoa. Eu não vou aguentar. Eu vou me despedaçar. Eu vou enlouquecer. Eu vou me desintegrar. A dor é tão grande que não vai caber em mim. Para, bebê! Isso é um bebê sentindo, não é um adulto. Você está fazendo uma leitura infantil do que seja amor. Amor não é isto. Amor é gostar do outro. É dividir coisas com o outro. E é sofrer muito quando esse outro não me quer. Mas eu não dependo, a rigor no sentido da palavra depender, do afeto do outro para estar vivo. Dependi um dia. E aí eu vou e colo essa vivência do passado com o presente. E me desespero como uma criança. Compreende? Então, o primeiro passo para você sair da dependência emocional é compreender que ela é uma leitura equivocada que você está fazendo. Sentir dor por alguém que você ama não lhe querer? Perfeito. Sentir muita dor porque você perdeu alguém que você queria? Perfeito. Eu morro sem essa pessoa, eu vou desaparecer, eu vou enlouquecer, eu vou desintegrar. Isso era você com mamãe, não é você com essa pessoa. Então, descola essas leituras e tem um olhar mais maduro e mais adulto para o que você está vivendo. Você cresceu. Não passará pela vida sem dor, sem sofrimento. Mas sem desespero e sem drama, sim, passará. Porque a gente não precisa dramatizar as separações. Antes de se achar dependente emocional de alguém, compreenda que a sua dependência emocional já ficou lá atrás e hoje você é um ser autônomo. Pode ser que na velhice você volte a ser dependente emocionalmente. Enquanto esse período não chega, aproveita. Teve o período que você foi dependente mesmo emocionalmente. Passou, agora você tem um grande ato até que a velhice chegue e você talvez volte a ser dependente emocional e fisicamente de outras pessoas. Mas enquanto você não está nessas duas pontas, que tal aproveitar o meio fazendo a leitura correta? Esse é o primeiro passo para sair da dependência emocional. Compreender que você já saiu, porque ela já passou. E o que você está sentindo por essa pessoa hoje é apenas dor, falta e que você precisa e vai lidar como um adulto. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Tchau.